Uh, 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 yeah, yeah, don't go Uh, 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 yeah, yeah, don't go Juventude, bolsal do caralho, fala pra caralho, mas não sustenta as palavras Fala pelo cotovelo, mas caga de medo se o chicote estrala Fala que ele é o corre, o primeiro que corre, se o bagulho tá louco Fazendo a mania, escreva pra andar, chavoso de Nike dos novos Aprendeu falar de lês de dias, assistindo vídeo no Youtube Nunca saiu do portão de casa, lembra que se acha Robin Hood Começou a fumar maconha ontem, escondido pra não dar calor Porque se o papai descobrir, vai morar com a bola no interior Levanta esse cico do sofá, e vai ver que o crime não é creme Pau de merda seu perna cagada, quando tome quadro na base ele treme Lelelelelelelelelele Pau simpático de bandido Mouse do PC não dá tiro O mundo tá girando e não para Quando tu me trombar é melhor mudar de calçada Lelelelelelele Pau simpático de bandido Mouse do PC não dá tiro O mundo tá girando e não para Quando tu me trombar é melhor mudar de calçada Lelelelelelele DJ Jorginho, a melhor que tá tendo aí, pô Juventude bossa do caralho, fala pra caralho Mas não sustenta as palavras Fala pelo cotovelo, mas caga de medo se o chicote estrala Fala que ele é o corre, é o primeiro que corre Se o bagulho tá louco Fazem da mãe de escrava pra andar, já voltou de Nike dos novo Aprendeu falar gira esse dia, assistindo vídeo no YouTube Nunca saiu do portão de casa, playbank se acha Robin Hood Começou a fumar maconha ontem, escondido pra não dar caô Porque se o papai descobrir, vai morar com a vó lá no interior Levanta e se cu do sofá, e vê que o crime não é creme Pau de merda, seu pé na cagada, quando tome quadro na base ele treme Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tô simpático de bandido Pause do PC não dá tiro O mundo tá girando e não para Quando tu me trombar é melhor muda de calçada Essa foi, né? E a gente é tipo o funk oficial Esse canal desse é o mais rebelo de crapo Gente, Jorginho, é o melhor que tá dele, pô